Olha só pessoal, tá rolando lá no Complexo Cultural Teatro Deodoro a exposição Teia de Sentidos. A mostra que reúne aproximadamente 40 obras do artista Pedro Cabral fica em cartaz até o próximo dia 17 de novembro. E o melhor de tudo, a entrada é gratuita. A gente vai conversar agora com o Geisa Breiner e Rafael Almeida, que vão nos contar mais detalhes sobre esse evento. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Qual que é o intuito dessa exposição? A proposta do Pedro, desde que ele fez o projeto, é falar por meio dos seis sentidos que ele apresenta na exposição, falar com o outro. Mostrar que a gente pode refazer e retrabalhar os nossos sentidos para olhar o outro de outra forma. Essa é a proposta básica de Teia de Sentidos. Como foi para você, Geisa, fazer a curadoria? Foi um desafio muito grande, até porque eu digo sempre, este não é o meu ofício. Mas foi a insistência de Pedro, que é um amigo de mais de 40 anos, a insistência dele e a minha negativa sempre, mas até o dia em que eu li, todos sabem disso, até o dia em que eu li o projeto, ele me mandou insistentemente se o projeto é esse. Foi o bastante. A partir daí, eu achei que seria um desafio grande para todos nós. E desde o princípio também, e essa é uma prática de Pedro, eu digo que é um dos pilares dele, é trabalhar em equipe. É verdade. A gente começou a conversar, nós dois, e depois a equipe se formou e assim nós trabalhamos muito bem. Só foi possível, Teia é resultado de um trabalho em equipe, onde todo mundo juntou o que sabia, discutiu o que não sabia para poder chegar ali, sob a coordenação de Pedro Cabral, que é o artista. Sim. É isso mesmo? Isso mesmo. Foi uma exposição que foi construída com muitas mãos. E a gente teve o trabalho de uma equipe maravilhosa envolvida, desde a equipe do Diteal, a equipe da produção da exposição, Iranei na comunicação também, dando um suporte maravilhoso. O Chico Simas, Levi Paz, o Raoni Lima, que ajudaram a construir uma apoteose na exposição, que é a instalação. A instalação, claro. Foi construída toda uma narrativa que vai para todos os cinco sentidos. E a instalação, ela é uma alegoria que conduz o espectador até o momento da apoteose, né? Que é o Seixo Sentido, que fica no mezaninho. Exatamente. Então, foi um trabalho realmente coletivo aí de meses, pensando nos materiais, nas cores que foram utilizadas, tudo isso para despertar os sentidos do visitante, né, gente? O que é que o público vai encontrar lá? Dá para a gente antecipar só uma coisinha assim? O público vai encontrar, em primeiro lugar, uma exposição muito bonita, muito agradável aos olhos, não é? Porque esse é um dos propósitos da arte, é encantar. Não existe arte boa, arte ruim. Existe aquilo que a gente gosta, o que a gente vê com os olhos, aquilo que nos toca. Ela nos toca. Ela está muito bem montada nos dois pavimentos, no térreo e no mezanino do Complexo Cultural do Teatro Deodoro. E a instalação, ela faz parte do térreo, mas é isso que Rafael acabou de dizer. Ela nos leva, ela nos sugere, ela sugere o visitante ao Sexto Sentido, que está lá em cima, no mezanino, e que fala das intuições, e que fala de outros sentidos além dos cinco, tão conhecidos e tão usados por todos nós. Rafa, você ficou responsável pela montagem e pela instalação. Isso, isso. Como é que foi vivenciar todo esse processo? Você estava falando agora, né, que foram meses. É verdade. Como é que foi, assim, ver, na verdade, chegar lá e ver tudo pronto, eu fico imaginando o coraçãozinho, assim, de vocês. Nossa, meu Deus, foi um desafio enorme, porque muitas pessoas, quando vêm a exposição já montada, acham que aquilo foi isso. Então, quase de imagem. Foi assim, ó. Foi. Um viãozinho, tudo certo, né? Uma varinha de condão, chegou lá. Não é exatamente. Não é bem assim, né? Há todo um planejamento, todo um padrão a ser seguido. Tanto que eu ouso a dizer que essa exposição segue um padrão internacional de montagem, porque tudo foi muito bem pensado. Até os materiais da instalação, nós utilizamos uma rede de pesca específica para coordenar todo esse movimento, o tecido que foi utilizado, a iluminação. Então, são meses de pesquisa, né? E a gente sai ali no centro da cidade, pesquisando, entrando nas lojas, para construir toda essa narrativa, né? Narrativa, é. Mas é um desafio, porque a gente tem que pensar muito bem na mensagem a ser passada, né? Que faz parte de um projeto, de uma ideia de Pedro Cabral, não é? Mas que... O difícil é passar para o público aquilo que constava num projeto, é fazer essa narrativa. E essa é a parte muito difícil. É inspirador? O público que for, ele vai se inspirar com a obra de Pedro? Ah, com certeza. Com certeza, nós temos certeza absoluta. Nós temos certeza absoluta disso. Vai ser, então... São trabalhos bonitos, são trabalhos que tocam, são trabalhos que lhe dizem exatamente o que ele pretendia. Então, eu acho que sim. Quem quiser conhecer mais sobre a obra de Pedro, como é que pode fazer? Além de... Pode procurar nas redes sociais, né? Pedro Cabral Artes, no Instagram, no Facebook também, do Diteal e nas redes sociais do Diteal. Durante todo esse mês, a exposição vai ser divulgada, vai ser mostrada. A assessoria tem feito um trabalho muito positivo de fomentar e trazer cada vez mais as pessoas para aquele espaço, que é um espaço muito bacana, que precisa ser vivenciado. E quando a gente olha a exposição num todo, logo quando você entra, há um impacto visual muito grande. Então, acho que as pessoas precisam sentir isso e ter esse despertar mais aprofundado para o seu subconsciente, para a sua criança interior, né? Lógico. Porque a exposição... E eu acho incrível como a arte é capaz de fazer isso. Fazer isso. É verdade. Eu diria que só ela é capaz de fazer isso. Só ela. E eu acho super importante falar também que a visitação, o chamar, está aqui divulgando, teia de sentidos e divulgando o belo trabalho que é feito no Complexo do Teatro Deodoro, na diretoria do Teatro Deodoro, nas artes. Mas tem sido também guardiões da cultura e da arte alagoana. Sim. É bom que todo mundo saiba que aquilo ali existe, que está no centro da cidade, que é fácil de ir, que é gratuito, não é? É verdade. É importante. Eu fico admirada de verdade pelo trabalho de vocês, assim, porque a gente tem vivido tempos difíceis, quando a gente fala de cultura, de arte. Sim, sim. E a gente vê que ainda está respirando e que tem pessoas que são apaixonadas por aquilo e que fazem tudo com muito amor, né? Para levar a arte para toda a nossa população e até mesmo para quem vem nos visitar, né? Aqui na cidade. É verdade. Isso é muito bonito, né? Mesmo com todas as adversidades que a gente sabe, a falta de incentivo, muitas vezes. Incentivo, a falta de políticas públicas destinadas, né? Mas tem sido um espaço importante dentro do estado de Alagoas para a cultura e para a arte. Sim. Estamos persistindo, né? Continuando essa luta. Há uma resistência, eu digo que ali é um espaço de luta. Sim, sim. Quero que vocês convidem, então, o pessoal de casa, né? Para conferir a exposição. Por favor, começar com a gente. Convidamos todos vocês. Será uma alegria tê-los e a importância de levar, levar as crianças, participar disso aí. A arte está lá, não é? Está sendo mostrada de qualidade. Faz-se um bom trabalho de arte em Alagoas. Existe um universo de arte pulsante no estado de Alagoas e a teia de sentidos é uma prova disso. É verdade. E não deixem de visitar a exposição, porque está muito bacana. Foi tudo pensado com muito carinho e vai ser um prazer enorme receber todos. Divulguem, porque a gente precisa dessa divulgação e precisa que esse trabalho tão incrível atinja o público cada vez mais. Então, esperamos vocês. De que horas até que horas? De quando a quando está aberto para a gente falar todos os horários e dias para o pessoal de casa ir lá? O Teatro Del Doro funciona de segunda a sábado, de oito da manhã até às sete da noite. Agora, no sábado... Até às dezoito. Até às dezoito, perdão. Nas quartas-feiras até às vinte. Sim, sim. E no sábado funciona de oito da manhã às seis também da noite. Então, hoje inclusive é um ótimo dia, né? Ótimo dia. Domingos e feriados, o complexo abre à tarde, das 14 às 17. Certo. Então, ou seja, dá para você ir, se organizar aí, coloca na sua agenda. Se só pode no final de semana, vai lá no final de semana. Se pode durante a semana, aproveita. Hoje tem um horário mais estendido. Vai lá, prestigia e se inspira, né? Se inspira, porque a arte, ela é capaz de fazer isso. Vamos descobrir os nossos sentidos, né? Ou até mesmo aguçá-los. 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 É trabalhá-los. Essa é a chave. Essa é a chave. Obrigada, Mara. Obrigada a vocês. Muito, muito, muito. Muito obrigado. Muito sucesso para vocês. Obrigada. Obrigada, obrigada, gente. Você que está aqui, ligadinho com a gente, não vai sair daí. Eu volto já, já que começa. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada.